Foram divulgadas imagens de uma troca de tiros que aconteceu no meio da rua. Um dos carros usados pelos criminosos durante essa ação aí foi incendiado. Agora, uma e seis. Mostram que o veículo da frente, um Corsa, estava sendo perseguido pelo outro carro. Quando o motorista diminui a velocidade, é surpreendido pelos disparos. Repare que vários acertam o asfalto. Os atiradores estavam no carro prata, um gol. Segundo a polícia, eles usavam pistolas e escondiam o rosto com touca. Tiros também acertaram a parede de uma oficina e o muro de uma residência. Essa ocorrência foi registrada no Jardim São Silvestre, aqui em Maringá, em um dos cruzamentos do contorno sul. A situação mais assustadora foi de uma família que estava parada com um carro no semáforo. O automóvel onde estavam o casal e duas crianças pequenas também foi atingido por um dos disparos. E o tiro passou a poucos centímetros da cabeça de uma das vítimas. O carro onde estavam os atiradores foi encontrado queimado em uma estrada rural, enquanto a PM ainda prestava atendimento no local da ocorrência. A suspeita é de que se trate de um veículo clonado. A polícia investiga para saber qual crime esse atentado pode ter ligação. Como, por exemplo, o duplo homicídio do casal Edley Plarine Bittencourt, de 35 anos, e Tamara Cristina Biondo, de 27, mortos em Maringá. Ou no assassinato de Valdemir Soares dos Santos, 32 anos, morto também a tiros, em Sarandi. Em ambos os casos, os assassinos estavam de carro. No princípio, ainda não há nenhuma evidência dessa conexão com esse duplo homicídio. Surgiu também que, nesse mesmo dia, aconteceu um homicídio em Sarandi, inclusive, aparentemente, com o mesmo veículo utilizado ali nessa troca de tiro, nessa tentativa de homicídio. Então, isso a gente está considerando também para ver se possa ter alguma relação com esse homicídio que deu em Sarandi, no mesmo dia. Então, isso a gente está apurando, é tudo inicial às investigações. Então, a gente não pode apontar com certeza se há uma ligação ou não. Então, a gente não pode apontar com certeza se há uma ligação ou não, não pode apontar com certeza se há uma ligação ou não. Então, a gente não pode apontar com certeza se há uma ligação ou não.